O homem que se tornaria um dos maiores chefões do pó de toda a história. Certa vez, ele mandou acabar com um dos homens de Dom Pablo usando motocicletas. Ele havia superado e sobrevivido ao insano chefão de Medellín, mas acabou em uma situação muito parecida. Alguns gangsters querem ser estrelas do rock. Eles usam roupas chamativas, dirigem carros luxuosos e se comportam de todas as maneiras possíveis para chamar atenção, mas outros gangsters estão focados nos negócios. O tipo mais perigoso de negócio. Bem, Helmer Herrera Buitrago, também conhecido como Pacho Herrera, quase nunca apareceu em nenhuma entrevista. Na verdade, existem poucas imagens e arquivos a respeito de Pacho, mas suas ações sob comando da Organização de Cali falam por si só. Ele criou uma rede sem precedentes para vender pó colombiano nos Estados Unidos, e levou anos e anos para Déa finalmente o descobrir. Enquanto isso, seus métodos se tornavam cada vez mais impiedosos. Em pouco tempo, ele estava em uma batalha contra Dom Pablo, e incrivelmente, ele venceu. Essa é a história completa de Pacho Herrera e hoje contaremos a vocês. Então já se inscreve e deixa o like. Agora, bora pro vídeo. Helmer Herrera nasceu em 24 de agosto de 1951 na cidade colombiana de Palmyra. Ele estudou manutenção técnica no ensino médio. Naquela época, ele tinha um único sonho, ir para os Estados Unidos, pois na década de 1960, parecia que lá era onde todo o dinheiro estava sendo feito e para onde todos os jovens com grandes aspirações deveriam se dirigir. Então, quando tinha 22 anos, Helmer, também conhecido como Pacho, arrumou as malas e voou para os Estados Unidos, onde conseguiu um emprego como mecânico com o diploma que havia obtido no ensino médio. Logo depois, ele se tornou também um joalheiro e corretor de metais preciosos. Depois, ele começou a contrabandear joias. Mas isso também não foi suficiente. Procurando oportunidades maiores e formas de ganhar dinheiro rápido, ele encontrou o comércio ilegal de substâncias. O pó colombiano era um grande sucesso na América dos anos 70, Pacho viu e aproveitou a situação. Porém, havia algo mais que ele aproveitou também. Nos anos 1970, a DEA, a Administração de Fiscalização de Entorpecentes, de certa forma promoveu a venda de coca em vez de ópio. Como assim? Bem, pode-se dizer que a DEA optou por concentrar seus recursos em interromper a venda de substâncias mais destrutivas, como ópio e heroína, mas essa foi apenas a razão oficial. A razão não oficial era que essas substâncias eram produzidas em países comunistas asiáticos, como China, Mianmar e Vietnã. Os Estados Unidos estavam em guerra com Vietnã e o comunismo na época, então foi mais uma decisão política. No entanto, isso acabou favorecendo os contrabandistas. E entre eles estava Pacho Herrera. Em 1975, ele foi preso pela primeira vez em Nova York. Ele havia vendido uma pequena quantidade de pó colombiano. Quatro anos depois, a mesma coisa aconteceu, mas ele foi libertado novamente. A polícia pode ter se arrependido de sua decisão de libertar Pacho em 1979. Em pouco tempo, ele se tornaria um dos maiores chefões da história e sua organização controlaria 80% do comércio ilegal em todo o mundo. Em 1983, Pacho decidiu voltar para seu país natal, afinal, era a coca colombiana que estava vendendo rapidamente nos Estados Unidos. Ele sabia que se quisesse ser bem-sucedido, teria que se superar. Mas havia um problema. Ele era gay e bem, o mundo dos criminosos e gangster na década de 1980 podia ser bastante homofóbico, mas Pacho não se importava. Ele queria subir na hierarquia da máfia colombiana a qualquer custo. Vale ressaltar que, ao contrário de sua representação na série da Netflix, Narcos, Pacho Herrera não era necessariamente abertamente gay. Na verdade, ele não escondia isso, porém ele sempre foi bastante reservado sobre sua vida pessoal ao longo dos anos. Foi em um livro chamado La Patrona de Pablo, escrito pelo jornalista colombiano José Guarnizo, que Pacho foi descrito como um dos poucos homossexuais que chegaram alto na pirâmide da máfia. E ele chegou muito, mas muito alto. Com seu charme e excelente conhecimento da máfia de Nova York, ele conquistou a admiração e o apoio de dois irmãos notórios, Miguel e Gilberto Orejuela Rodrigues e o sócio deles Chepe Santa Cruz. Em breve, esse grupo ficou conhecido como a Organização de Cali. Eles operavam a partir da cidade de Cali, na Colômbia, e distribuíam pó em Nova York. Mas Pacho queria mirar ainda mais alto. Lentamente, mas com certeza, ele construiu uma enorme rede nos Estados Unidos. Cali vendia em Vancouver, Los Angeles, Houston, Quebec e Atlanta, só para citar algumas cidades. Essa rede não era apenas imensamente grande, mas também foi construída de maneira engenhosa, passando despercebida e com consentimento pela DEA durante anos. Mas estabelecer sua sede em Nova York? Afinal, ele morou lá por um bom tempo e conhecia a máfia da cidade como ninguém. Então, ele prosseguiu criando células, cadeias de suprimentos separadas, operadas por gerentes de fornecimento, reportando-se a Jorge Alberto Rodrigues, filho de Gilberto. Elas foram projetadas para parecerem completamente independentes e desconexas. Assim, quando a polícia desmantelava uma, não conseguia conectá-la às outras, o que protegia toda a rede. Isso funcionou tão bem que o cartel de Cali se transformou no cartel dos 400, uma estrutura muito maior que controlava quase toda a distribuição de substâncias ilegais nos Estados Unidos. Naquele momento, Pacho já havia estabelecido locais de produção nas remotas selvas do Peru e da Bolívia. Então, veio a lavagem de dinheiro. De fato, Pacho Herrera era hábil em negócios e sempre quis expandir. No final dos anos 1980, ele havia criado inúmeras empresas fictícias, e com a ajuda de Gilberto, que havia infiltrado o corrupto Banco Nacional, pôs de lavar todo o dinheiro que desejava. Agora, a organização de Cali era proprietário de bancos, hotéis e até clubes de futebol. Eles lucravam 8 bilhões de dólares por ano. E Pacho, ele mesmo possuía um complexo de 14 andares. Não exatamente modesto, mas parecia que a era de Pacho estava no auge. O chefão de Cali era invencível. Então, o que parou sua escalada voraz? Foi no final dos anos 1980 em Nova York. Dois pequenos contrabandistas se envolveram em uma discussão por causa de uma mulher. Um era Eu Negro Pabon, e o outro Eiles Pinha. Pabon havia cumprido uma cana junto a Pinha. Lá eles viraram amigos, e Pabon pediu para Pinha cuidar de sua mulher enquanto ele estivesse preso, porém, Pinha achou linda e acabou talaricando o antigo amigo. Pabon era muito amigo de Pabllo, e quando mesmo contou toda a história para o Eu Patrão de Medellín, declarou que queria o fim de Pinha, como costumava fazer nessas situações. Isso era um pedido direto para Pacho, que até então era o chefe de Pinha, que já trabalhava com Pacho há alguns anos. Pabllo então entrou em contato com Pacho e solicitou que Pacho entregasse seu funcionário. Porém, o capo recusou. Ele iria proteger seu funcionário, e então Dom Pabllo disse, então é guerra, e vou acabar todos vocês. Você soa um pouco. Em 1990, a organização de Kali e a de Medellín entraram em uma batalha gigantesca. Seria uma luta voraz. Em 1988, uma explosão destruiu um prédio onde a família de Pabllo estava escondida. Ele os havia enviado lá especificamente porque estava em conflito e queria que eles estivessem seguros. Agora, eles não estavam seguros em lugar nenhum. Eles sobreviveram à explosão, mas muitos outros foram pro saco. Em 25 de setembro de 1990, Pacho Herrera estava participando de uma partida de futebol quando Pabllo enviou um esquadrão de mais de 15 sicários vestidos como policiais para atirar na multidão onde Pacho estava. 18 pessoas foram derrubadas, mas Pacho não estava entre as vítimas. Curiosamente, foi quando Pacho Herrera finalmente se tornou um nome conhecido. De repente, pessoas por toda a Colômbia e os Estados Unidos estavam falando sobre ele. Quem era esse homem que Pabllo queria seu fim tão desesperadamente? Mas Pacho era uma pessoa reservada, e ele deixou claro ao longo dos anos. Então, quando começou a chamar a atenção, ele se retirou para o centro dos negócios, matemática, estratégia e lavagem de dinheiro. Ele deixou que os irmãos Rodrigues lidassem com a luta. Apenas um ano depois, um grande grupo de homens mascarados usando pulseiras cor-de-rosa emboscou Pacho em um resort, deixando outra pilha de pessoas inocentes jogadas no chão. 17 pessoas perderam a vida e outras 13 foram parar no hospital com várias gravidades. Duas vezes seguidas, Pacho Herrera saiu ileso dos conflitos. Mas ele não iria deixar Pabllo vencer essa batalha. Embora não confirmado oficialmente, a maioria das fontes acredita que Pacho Herrera se tornou o principal patrocinador dos Los Peps. Este era um enorme e voraz grupo de vigilantes formado por paramilitares, outros capos, policiais, agentes da DEA. Todos eles se uniram a fim de acabar com o Império Obscuro de Dom Pabllo. Ele havia tirado a vida de centenas, talvez milhares, e essas pessoas queriam que Pabllo e seus homens pagassem na mesma moeda. Eles queriam vingança e nesta altura, o governo colombiano estava desesperado por ajuda para acabar com o reinado de terror de Pabllo. Os Los Peps foram autorizados a agir livremente e derrubar os homens de Pabllo como moscas. Em 1993, os Los Peps e o governo colombiano se uniram para derrubar Pabllo. Ele estava fugindo há anos, mas com seu exército reduzido a nada, ele não tinha para onde correr ou se esconder. Então, em 2 de dezembro, Pabllo teve seu fim de um telhado na Colômbia. Ele caiu no chão e todos os soldados e policiais comemoraram. Até anunciaram no rádio para que o povo colombiano pudesse comemorar. No entanto, isso não significava que a máfia da Coca estava mais fraca. Você corta a cabeça de uma cobra. Três outras aparecem, neste caso quatro, e os dentes estão mais afiados. De fato, quando Pabllo desapareceu do cenário, Pacho Herrera entrou rapidamente para preencher a lacuna deixada por Medellín. A organização de Kali basicamente engoliu Medellín, estabelecendo presença na América Latina, América e Europa para expandir ainda mais seus negócios. Em 1994, Kali controlava 80% da distribuição de Coca em todo o mundo. Pacho, ele próprio, rendeu-se as tentações. Com isso, queremos dizer um estilo de vida muito, muito luxuoso. Ele vivia no último andar de seu prédio de 14 andares que dominava toda a movimentação ao redor. Tinha múltiplas jacuzis e 70 carros, incluindo o mar da prova de balas. Todos os seus pisos eram feitos de mármore branco e seus móveis eram revestidos em couro branco. Neste ponto, ele não era apenas o criminoso frio e calculista que ascendeu na hierarquia da máfia colombiana. Ele também era uma espécie de ícone, mas não se deixe enganar pela imagem legal apresentada em Narcos. Pacho não era uma pessoa boa. Ele uma vez fez com que um dos homens de Pablo fosse despedaçado por motocicletas. Ele ainda era um aventureiro imprudente, obcecado por dinheiro e poder, disposto a ir até as últimas consequências para preservar seu status. No entanto, isso não duraria muito. Em meados dos anos 1990, o governo colombiano declarou uma ofensiva contra Cali. Eles prenderam seus membros um por um, e Pacho foi o último em 1º de setembro de 1995. Ele se entregou às autoridades colombianas, pois sabia que na prisão, ele pagaria poucos anos, logo estaria livre. Ele tinha superado e sobrevivido a Dom Pablo, mas havia chegado a uma situação muito semelhante. Ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas não viveria o suficiente para ser libertado. Uma vez na prisão, Pacho mudou seu estilo de vida, já que não podia mais ser um gangster extravagante. Ele se dedicou à sua paixão de toda a vida, o futebol. Ele se tornou o organizador de esportes na prisão e patrocinou seus torneios de futebol. Ele também começou a estudar para obter um diploma em administração de empresas. Por que não? Ele tinha apenas 47 anos. Mas houve um problema. Embora ele devesse estar na ala de segurança máxima da prisão, Pacho tinha permissão para visitar outras alas, onde se encontrava com seus advogados, mas também com outras pessoas. Em 6 de novembro de 1998, um conhecido de 32 anos de Pacho chamado Rafael Angel Uribe Serna, entrou na prisão e foi ao campo de futebol onde Pacho estava jogando. Rafael Uribe estava andando, mas quando Pacho viu, ele parou o jogo. Eles se conheciam e Pacho sempre estava feliz em receber visitas. Ele correu até Uribe, apertou sua mão e o abraçou. Então Uribe sacou e encheu Pacho de balas. Rafael foi derrubado no chão pelos outros detentos e eventualmente levado pelos guardas da prisão. Pacho Herrera foi levado às pressas para o hospital, mas dessa vez não conseguiu sobreviver. Por fim, os mandantes do fim de Pacho foram Orlando Enal e Wilber Varela. Mais conhecido como Jabon, ambos eram membros da Organização Norte Del Valle. Certamente não foi apenas um conhecido bêbado. Mas como se sabe, os chefes do submundo adquirem um ou mais inimigos ao longo de suas carreiras. Em uma reviravolta irônica, Rafael Uribe também acabou sendo executado em 2009 a mando de familiares de Pacho. Chegamos ao fim do vídeo. Por hoje é isso família. Se inscreva, deixe o like e vire nosso membro para apoiar o canal. Até a próxima guerreiros e guerreiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho